olá gente aqui é Jaci da Viver de plantas então vamos dar uma olhadinha na plantação de pimentões e aproveitar e fazer uma adubação esse daqui já está muito bom para colher nós vamos colher ele porque tanto o pimentão amarelo quanto o vermelho eles nascem verdes viu gente e aí olha que belezura olha o verdinho aqui olha maduro vermelho verde tá então vamos lá fazer adubação adubação ideal para pimentas e pimentões é a farinha da casca de ossos e a farinha de casca de ovos tá faz uma mistura e vai acrescentando e coloca a cada 15 dias viu cava assim um pouquinho no cano na lateral olha gente cava na lateral e coloca uma colherzinha esse vaso daqui é um vaso que eu aproveitei e então ele tem mais ou menos 5 litros então uma colherzinha a cada 15 dias uma colherzinha é muito bom tá olha mistura e vai colocando em todos os vasos e não esquece de regar aproveita e segue a gente para mais dicas